A 777 vai revender o Vasco ou as ações delas vão voltar para a associação? Ou será que ela vai quebrar? Fica aqui comigo que nesse vídeo eu vou falar para vocês a real da relação entre a associação e a SAF do Vasco, que já pode ser considerada a relação mais conturbada entre todas as SAFs do Brasil. Olá pessoal, eu sou Fernando Ferreira, eu sou economista, fundador da Pluri, estou aqui para ajudar vocês a entenderem mais como funcionam as finanças do seu clube e do futebol brasileiro como um todo. E nesse vídeo nós vamos falar sobre SAF do Vasco da Gama. O que vai acontecer com a 777? Vai pagar a conta dela de 270 milhões em setembro? Qual vai ser o papel da associação? O ambiente está muito quente em São Januário, eu vou baixar a bola, tentar explicar para vocês e mostrar o cenário que existe fora de campo, com as finanças e como fica esse contrato e também dentro de campo. Estamos aí no início de um campeonato brasileiro importantíssimo para o Vasco. Bom, e como vocês sabem, a 777 é uma empresa de investimento situada, sediada nos Estados Unidos, na Flórida. Ela é muito nova, é de 2015, uma empresa cujos sócios são Steven Pasco e Josh Wander e que atua no Private Act, o fundo de Private Act, que atua com participações em mais de 50 empresas de 20 países diferentes em setores como seguro, crédito privado, aviação, mídia, entretenimento e esporte. E é uma empresa que está aí desde o segundo semestre do ano passado no holoflote global. O mundo do futebol quer saber quem é essa empresa que compra oito clubes em três anos e vai dobrando a aposta, que decide em setembro do ano passado, no mesmo momento em que ela tinha dificuldade para pagar os 120 milhões, pagou com atraso os 120 milhões da quarta parcela do Vasco, anuncia que vai gastar 3,3 bi para comprar um time agora da Premier League, que é o Everton. Obviamente que aí o holoflote cresceu demais e está todo mundo falando no mundo afora, basta dar um Google, muita matéria sobre a 777 e qual é a situação financeira dessa empresa, eu vou ajudar vocês a entenderem nesse vídeo. Bom, vamos lá, em setembro agora de 2024 tem uma data marcada de um evento relevante. A 777 tem que pagar 270 milhões, que é a quarta parcela dos 700 milhões de reais, são 5 parcelas no total, dos 700 milhões de reais que ela tem que pagar pela compra do Vasco. Ela pagou 310 até agora, 270 é a maior parcela em setembro e tem 120 milhões no ano que vem, que perfaz os 700 milhões de reais. A questão é, ela vai ter dinheiro efetivamente para pagar ou ela vai arrumar alguém que pague por ela? Daí surgiu o boato de fundo árabe, não acredito nisso, tá gente? Chelsea, não sei o quê, a boataria só vai crescer daqui para frente. Mas eu vou explicar para vocês. Mas no meu modo de entender, essa crise tem cinco pontos que explicam o ponto em que chegamos agora. A ver, o primeiro é o seguinte, temos problemas com o contrato da SAF do Vasco. Muitas zonas cinzas de até onde vai o papel da associação, onde começa o papel da SAF, é São Januário, é Maracanã, são discussões de name right, de patrocínio. Isso deveria estar sendo feito pela associação ou isso é um papel da SAF? Então existem vários pontos de a própria presença do Pedrinho, uma pessoa que foi eleita presidente da associação e que quer ter uma presença mais ativa nessa relação, mas obviamente tem um contrato que diz que só duas cadeiras são da associação, associação no conselho da SAF, três da SAF, que quem manda efetivamente no contrato é a SAF, porque ela tem o controle, ela tem 70% das ações, atenção, desde que ela não dê um calote. Ela tem os 70% e terá os 70% confirmados se ela pagar a conta toda bonitinha. Mas até lá, até este momento ela tem. Então existe obviamente uma zona cinzenta, essa zona cinzenta ela está escalando, porque houve uma declaração recente de que na imprensa dos canais ligados ao Vasco, de que o Pedrinho poderia judicializar a relação se ele não for ouvido pela SAF, vamos chamar assim, ele teve um encontro com o Josh Wander para tratar dessa relação, Josh mesmo deu uma declaração para o Globo Esporte, muito vaga, muito lacônica, não, veja, nós queremos somar as opiniões, desde que elas obviamente sejam respeitadas as decisões do grupo liderado pelo Lúcio Barbosa, então na verdade o que ele quis dizer é o seguinte, olha, quem manda na SAF é a 777, nós vamos ouvir vocês, mas quem manda lá é a 777. Com relação a isso, a associação teria ficado obviamente incomodada, porque ela quer ouvir mais. Como isso tudo são boatos, eu não quero entrar aqui, estou apenas, vamos dizer assim, contextualizando para vocês, mas o ponto é o seguinte, existe um controlador da SAF e o controlador de ditas regras. Se este controlador não pagar a conta, o jogo vira, o controlador passa a não mandar nada e a associação é que passa a controlar e ditar as regras, ok? Agora, fique aqui uma ressalva, isso está ficando com um cheirinho de belenenses, que está começando a aparecer aí. Belenenses é um caso emblemático nessas relações de SAFs, SADs, como é em Portugal e tudo mais. Se você quiser entender melhor sobre isso, se quiser que eu faça um vídeo para que você possa entender melhor sobre esse assunto, se houver uma quantidade bem legal de pedidos aí nos comentários, eu faço um vídeo para explicar a situação do belenenses e qual a possibilidade disso vir a se repetir com o próprio Vasco. O segundo item complicado dessa relação, o segundo problema, foram as expectativas muito mal geridas pela SAF. O Josh lá em 18 de março de 22 deu a declaração, ah, o Vasco nunca mais, na véspera de um Vasco Flamengo, o Vasco nunca mais vai ter um orçamento, vai ter um jogo de Vasco Flamengo em que o Vasco vai ter um orçamento menor que o do Flamengo. Passou dois anos, o orçamento do Flamengo é o triplo do Vasco. Ele deu uma declaração para o Clube Esporte, fazendo uma meia-culpa, dizendo que estava empolgado, mas meio que assumindo que isso é uma impossibilidade no horizonte agora no que a gente está vendo. Mas de fato, você está falando de uma torcida gigante, fanática, que está machucada por muitos anos, em que o Vasco deixou de fazer aquele papel histórico de protagonista, de clube que entra em todo o campeonato para ser campeão. Isso não acontece há bastante tempo. E, obviamente, quando a 777 veio, houve uma expectativa enorme e os caras assinaram embaixo, deram corda. Eles não foram nem um pouco precavidos e, obviamente, estão pagando o preço até hoje. O terceiro ponto são os erros nas contratações, seja fora de campo quanto dentro de campo. Fora de campo começa na manutenção do Luiz Melo, que era CEO da associação, muda de lado do balcão um dia depois do final das negociações. Isso aqui já é um conflito de interesse que deveria ter sido evitado. Mas muda de lado, vira CEO da SAF e aqui já tinha um erro. Traz ele um flamenguista, confesso, sócio do Flamengo, que traz um técnico flamenguista, traz mais outros profissionais para trabalhar no Vasco do Flamengo. Então, isso é uma questão que o que eu quero dizer aqui para ficar bem entendido a vocês é o seguinte, eu sou muito favorável à gestão, profissionais mais qualificados. Mas também você não pode ser mais realista que o rei. Tem que ser esperto. Se você traz um profissional bom do Grêmio, do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, problema zero. Agora, no momento em que você tem que fazer uma ruptura com o passado, você mantém o CEO do passado, que traz profissionais do teu arquirrival. Você traz um executivo promissor, mas sem uma experiência para o tamanho do desafio que se tinha. Ali tinha que se deixar claro o seguinte, é uma nova era, um novo momento, precisa de gente com a altura do que as pessoas idealizaram do projeto. Traz Barbieri, mantém Luiz Melo, traz Paulo Brax. É óbvio que vai dar confusão, gente. É óbvio que vai dar confusão. Era um erro fácil de ser evitado. Aí vamos às contratações. 26 jogadores, 120 milhões, aí os caras não performam. Veja, esse investimento é investimento da compra da SAF, não vai ter outro. Um dinheiro desse que é perdido, ele não é recuperado. Então, efetivamente, ser muito cirúrgico e ter retorno no investimento é fundamental para o futuro do clube, lá para frente. Depois traz o Alexandre Matos, aí também ele não funciona, ele alega que não tem autonomia, cai atirando, tudo muito complicado. Obviamente existe aí uma comissão técnica que foi um acerto. O Lúcio, quando veio, ele deu tratos à bola. Agora está se trabalhando para se ocupar melhor as vagas que tem aí, como por exemplo, do próprio executivo de futebol. Mas, de fato, houve muito problema na estruturação da gestão. Olha aqui, gente. Problemas que são, de fato, previsíveis, tá? Porque é uma operação complexa. O problema número 4, a falta de resultado dentro de campo, gente. O time simplesmente não performou. Campeonato Brasileiro, Série B, logo que a SAF entra. Dificuldades para subir. Subiu ali em quarto lugar, se eu não me engano. Se eu estiver errado, me corrijam nos comentários. Depois monta esse time. Ele tem dificuldade para subir. Chega 2023. Campeonato Carioca. Eliminado pelo Flamengo. Logo pelo Flamengo. Depois vem o Brasileiro. Pior primeiro turno da história do Vasco. Dificuldade da dupla Brax, Luiz Melo, de responder. Responder objetivamente. Trazer soluções para o Vasco. Demoraram para mandar o Barbieri embora. E aí, quando veio, obviamente, o Ramon Dias, o Emiliano, novas peças ali para o campo. Ali a coisa destravou, mesmo com o Paulo Brax sendo mantido ali, que obviamente foi um acerto ali, porque obviamente você não pode chegar no meio do campeonato, mandar todo mundo embora. Você tem que fazer um negócio gradual. Então a saída do Luiz Melo, a demissão do Luiz Melo, pelo menos do Vasco, porque ele virou consultor da própria 777, foi uma coisa correta. Era o que deveria ter sido feito. Tanto é que aí o time, depois ele conseguiu ter uma arrancada espetacular e se salvou de um rebaixamento que teria sido trágico para esse negócio. Mas chega aí o campeonato carioca, começa muito mal, eliminado pelo Nova Iguaçu. Merecia ter perdido os dois jogos e realmente mais frustração da torcida. Temos agora um brasileiro. Esse brasileiro para o Vasco talvez seja o mais importante da história do clube. E aí vamos para o quinto ponto que ajuda a explicar essa relação conturbada, que é a desconfiança crescente no mercado com relação à capacidade de pagamento e gestão da 777, que parece estar hiperalavancadas. Tudo isso que eu vou falar a partir de agora está baseado no que tem saído na imprensa internacional sobre a situação da 777, que é uma empresa que definiu em três anos, que decidiu em três anos comprar oito clubes de futebol, obviamente em oito países diferentes, o que é um processo que nenhum outro MCO, que são esses multi-clubs ownerships, esses conglomerados de clubes de futebol, nenhum outro MCO cresceu com essa velocidade como a 777. Quando você cresce numa velocidade como essa, você precisa de recursos financeiros, tecnologia, pessoal, experiência, networking. E a 777 veio do nada, porque ela não tinha nenhuma experiência em futebol. Vale lembrar que a gente pode aqui passar, ela compra em 2018 o Sevilha, depois ela aumenta a participação em 2020 para 7,5% do Sevilha, setembro de 21 ela compra 99% do Genoa, em fevereiro de 22 ela acerta a compra do Vasco, foi fechada efetivamente em setembro de 22, mas veja, em fevereiro ela compra o Vasco, em março ela compra o Standard Liège, em abril ela compra o Head Star da França, da terceira divisão, mas um clube tradicional fundado por Gilles Rimet. Em outubro de 22 ela compra o Melbourne Victory da Austrália, 70% do clube. Em março de 23 ela compra 65% do Reta Berlin da Alemanha e em setembro de 23 ela anuncia a compra de 94,1% do Chelsea. Compra essa que não foi concretizada ainda e não foi aprovada pela Premier League. Veja, em setembro de 23, quando ela anuncia isso, ela está dizendo o seguinte, estou comprando meu oitavo clube num espaço aí de 3 anos. Uma coisa impressionante, com um volume de recurso enorme. Veja, só o Vasco são 700 milhões, o Genoa são 150 milhões de dólares, o time da Austrália mesmo foram 100 milhões de reais equivalente e o Everton em si é um negócio de 550 milhões de libras, gente. É um negócio de 3,3 bilhões de reais. Então precisa de muito recurso para fazer essa máquina girar. E aí chega um ponto que obviamente as pessoas param e perguntam, pô, uma empresa americana de investimento que não tem experiência anterior em futebol faz um movimento tão agressivo como esse, jamais feito por nenhum outro MCO? É óbvio que as pessoas vão ficar desconfiadas, elas vão querer saber de onde vem o dinheiro. Aí os caras dizem, os recursos são próprios. próprios como? Do bolso dos sócios, eles não parecem ter assim operações anteriores que justificassem tamanho de volume de recursos, né? Mas podem ser das operações, das afiliadas, aí as pessoas falam, ah, é troca de cheque daqui pra cá, tira de uma, faz um multo com outra e uma vai cobrindo o buraco do outro. Isso seria uma dança das cadeiras. Mas aqui chega o ponto, com um ritmo de crescimento desse, é óbvio que as pessoas vão pensar o seguinte, a carga de compromissos, ela é enorme. E o grupo, a 777 Partners, vai aguentar o rojão? Ela vai conseguir fazer frente? Principalmente porque ela tá metida até o pescoço num segmento que é intensivo em capital, de alto risco e que produz um barulho enorme que é futebol? Bom, fica aqui até o final deste vídeo que eu vou te dizer o que pode acontecer, quais são as alternativas que envolvem a operação da 777 no Vasco. O segundo semestre de 23 é o ponto que marca, efetivamente, assim, uma mudança de patamar da pressão do mercado sobre a 777, né? Ali, por conta do ritmo de crescimento deles e da operação do Everton, principalmente, as coisas começaram a escalar. Vale lembrar que em setembro a 777 tinha que ter pago 120 milhões para o Vasco, ela pagou, atrasou um pouquinho ali alguns dias, criou uma ansiedade, mas ela pagou. Mas veja, aquilo tudo estava acontecendo mais ou menos na mesma época. E lá fora, no mercado em si, a coisa pegava fogo. Por quê? Porque saiu a matéria da Josimar, que foi uma matéria muito negativa, mas ela pegava muito no papel, inclusive nas questões pessoa física do Josh, né? Pessoais do Josh. Saiu a matéria do New York Times, nada favorável, né? E saiu a matéria da Semáfora falando sobre, dando, vamos dizer assim, botando luz sobre uma questão que não era muito bem conhecida, que era o fato de que a 777 possui uma empresa de resseguros, 777-RE, situada em Bermudas, um paraíso fiscal, que essa empresa tem 3 bilhões de dólares em caixa e que estaria adotando uma estratégia de investimentos muito agressiva, porque ela estaria usando 1 bilhão e meio de dólares, metade do seu caixa. Lembre que esse caixa depois tem que fazer frente aos segurados, né? Que depois, obviamente, o sinistro seguro acontece e a seguradora tem que comparecer. Então, dos 3 bilhões de dólares que ela tinha em caixa, 1 bilhão e meio ela comprometeu com operações da própria 777. E a partir dessa movimentação, uma agência de classificação de risco desse mercado, a chamada AMBEST, rebaixou seguidamente as notas de classificação de risco da 777-RE, que há seis meses atrás era a menos, que é equivalente a excelente, e passou, depois do último rebaixamento, que aconteceu agora em fevereiro, para ser menos, que é o risco de crédito fraco. E quando o seu risco de crédito é rebaixado, você tem mais dificuldades para acessar capital, recursos. Então, veja, se você é uma empresa que está usando o capital da sua própria subsidiária para financiar suas operações, e você está tendo rebaixamento do risco de crédito, você vai ter mais dificuldade para novos aportes de capital. E justamente, os argumentos que a AMBEST usou para justificar o rebaixamento da nota de crédito da 777-RE, foram que o balanço era muito fraco, que o perfil do negócio era limitado, que o nível de gestão também era fraco, e que a nota, a margem operacional era marginal, ou seja, muito baixa. E que a gestão estava falhando em manter uma apropriada estrutura de risco para esta operação, e que a especulação em torno da utilização de recursos adicionais, vejam bem, para a compra do Everton, colocaria a empresa numa situação financeira de risco de liquidez, risco significativo de liquidez. Aí, junte-se a isso, notícias sobre processos, muitos processos, falta de pagamento. Aqui, a gente não pode fazer juízo de valor, porque você tem que conhecer cada um desses casos. Eu estou me referindo a questões que saíram na imprensa. Então, tem várias matérias falando sobre problemas da 777 com esses processos aí, em várias partes do mundo. Mas o fato é que o seguinte, o que isso, no final, significa? A empresa vai precisar de capital, muito capital, porque está no setor intensivo em capital, um setor que tem um alto risco, e ela precisa de caixa para fazer frente a múltiplas necessidades de múltiplos clubes, e, obviamente, que em uma empresa alavancada, o que ela menos pode ter é piora do crédito. Porque se o capital ficar mais caro ou mais escasso, ela tem um risco de defaultar, ou seja, dar um calote, não fazer frente aos compromissos. É isso que faz as pessoas temerem o que vai acontecer com o compromisso que a 777 tem em setembro de 2025 com relação ao Vasco. Por que isso é importante? Porque a situação é a seguinte, a 777 pagou 310 milhões do que ela deve dos 700 milhões total para o Vasco, referente a 70% das ações que ela tem direito. Ela pagou 310. Esses 270 que ela tem que pagar em setembro vão fazer com que ela passe a ter 58% das ações, ou seja, ela teria o controle. E aí ficaria para o ano que vem mais 120, que aumentaria a participação dela, mas ela teria já o controle a partir do pagamento desta parcela que vence em setembro. Então vamos lá. Quais são os cenários para a 777? 1. As operações, vamos dizer que ela tenha outras operações que gerem muito capital e ela consiga arrumar uma injeção dentro das próprias operações, efetivamente, do fundo de Private Equity, arrumar outros financiadores para dentro do fundo de uma maneira geral e ela paga os 270 milhões. Está tudo resolvido, as coisas tocam em frente. Opção número 2. Ela arruma um investidor, por exemplo, autoridade de investimentos da Arábia Saudita, como se cogitou aí há pouco tempo atrás. Então um cara grande tem que ser um cara grande, se for um cara com pouco crédito ou pequeno não adianta nada, porque ela precisa ter gente pesada para realmente acabar com as dúvidas do mercado sobre a capacidade de pagamento dela. Então se um cara desse vem, obviamente que as coisas também se equacionam. Opção número 3. Ela pode arrumar, vender parte dos ativos dela. Ela pode vender uma empresa de aviação, uma empresa de seguro, ou ela pode vender um outro clube, pode vender até mesmo a participação dela no Vasco. Arrumar um outro investidor e vender tudo. Vender o que ela já fez de investimento ou vender só, vamos dizer assim, olha, eu preciso de dinheiro, eu preciso de 270 esse ano, mais 120. A partir daqui essa conta vai ser tua e você vai ter uma participação dentro da SAF do Vasco, 70% vai ser dividido pela 777 e um outro investidor. Essa seria uma terceira opção. Uma quarta opção seria ela quebra. Ela quebra lá fora e tudo mais. Então aí teria obviamente uma turbulência, porque contrato e tudo mais, massa falida, aquela coisa toda. Mas em última instância a associação recuperaria o percentual que seria da SAF. Imagino que isso deva estar bem pacificado no contrato, mas isso é uma expectativa. E aí diante dessas possibilidades todas, a situação em setembro, ela corre para as seguintes alternativas. Alternativa número 1. A 777 paga com o dinheiro dela, com o dinheiro dos seus cotistas de fundo, com outro investidor que ela busque. Ela paga, complementa 580 milhões de investimentos já, já garantiria o seu controle sobre a SAF, teria mais 120 milhões de reais para aportar no ano que vem, mas ela já estaria com o controle total da operação. Então essa é uma possibilidade. Possibilidade número 2. Ela não tem dinheiro para pagar esses 270. Chega lá no dia, não arrumou, defaultou. O que vai acontecer? A associação tem um bônus de mil reais, um bônus de subscrição de mil reais, ou seja, ela pagaria mil reais e teria direito a pegar esses 270 milhões em ações, que são 27% das ações da SAF, e aí juntaria com os 30 que ela já tem, a associação passaria a ter 57% do total. Ou seja, a 777 ficaria com 31%, a associação cujo presidente é o Pedrinho ficaria com 57%, e 12% seria correspondente aos 120 milhões que têm que ser pagos ali no ano que vem. Neste cenário, o controle da SAF voltaria a ser da associação. Se você me perguntar o que eu acredito, eu acredito que a 777 vai pagar os 270 milhões. De onde ela vai tirar os recursos? Obviamente que há um período aí, ela já deve estar com o cenário, se ela está buscando dinheiro no mercado, ela já deve estar negociando, certamente com o grosso, porque essas negociações são demoradas. Mas, repara, se ela virar minoritária, com 31% da associação, com a associação majoritária da SAF do Vasco, a 777 praticamente vai perder o investimento inteiro, porque a associação vai tocar o Vasco, aqui não tem um juízo de valor sobre a capacidade do Pedrinho de tocar o Vasco ou não, isso não está em discussão. A questão toda é o seguinte, o histórico da associação Vasco da Gama levou o Vasco para o buraco. Ele voltaria para a associação com todas aquelas questões políticas da história do Vasco da Gama. Nesse cenário, meu amigo, a 777 vai perder e é tudo, porque ela vai ficar com uma associação que não vai ter a mesma preocupação com finanças, vai ser uma associação que vai ter um clube mais forte, com uma dívida mais controlada, uma estrutura de elenco muito melhor do que a da associação antes da SAF. E aí, obviamente, sempre com risco, né, gente, de, de novo, a gente ter descontinuidade de gestão. Então, nesse cenário, eu acho que a 777 estaria com um risco de perder o investimento dela total. Por isso, eu acredito que ela vá, sim, fazer de qualquer maneira, pagar o investimento dos 270 milhões, porque isso é o que permite ela ter, inclusive, uma participação que tem tudo para se valorizar, porque, afinal, é o Vasco. Então, o Vasco tem um potencial enorme de aumento de valorização. Então, se os caras tiverem um pouquinho de gestão, conseguirem ter um campeonato brasileiro melhor e acalmarem um pouco a situação, manter a situação financeira equilibrada, sem atraso de salário e tudo mais, o Vasco é um clube com potencial, com um dos maiores potenciais que tem no mercado financeiro. E aí, eles sabem que é um ativo poderoso. Então, eu imagino que eles vão fazer de tudo para fazer frente. Mas, às vezes, não adianta só você querer. Às vezes, o cara não tem acesso à grana e fica realmente sem saída. Então, essa história, ela vai ter muita água para rolar aí até o final do ano. E, principalmente, a gente tem que ficar muito atento com, como eu falei lá no começo do vídeo, com essa escalada na piora da relação entre a associação e a SAF. Isso é péssimo para o futebol como um todo, para o ambiente de trabalho como um todo. Joga uma fervura desnecessária no ambiente. Então, o correto seria o seguinte, associação e SAF, cada um faz o seu trabalho até setembro. Setembro, nós vamos saber. Pagou? Beleza. Não pagou? Dançou. No meio do caminho, botar mais água quente nessa fervura só vai fazer com que o cenário comece a ficar meio parecido com o cenário do Belenenses, que seria devastador para o Vastagã. Mas, se você quiser saber, entender, e se você quiser entender mais sobre as finanças do Vasco e de outros clubes rivais do Vasco, você dá uma olhada nesses outros vídeos aqui e nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Valeu!